Música Olha pessoal, esse aqui é o mamão papaya, a gente acabou de colher o mamão formosa, que nasceu sozinho, esse aqui também nasceu sozinho Olá amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da laranja açúcar, que em todo o território do brasileiro, muita gente ainda não conhece Eu vou escolher uma, mas antes lembrando que se vocês puderem, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, curta os nossos vídeos, compartilhe com os amigos A nossa intenção é divulgar a vida na roça, a vida no campo, você que mora em chacra, ou quer morar em chacra, quer formar pomara A gente dá dicas no canal, a gente explica, a gente ensina o que sabe Então, se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, verifique os outros vídeos A gente tem uma playlist escrito Roça e Natureza, com muitas dicas, e muitos participantes, um mais legal que o outro Então vamos lá, vou escolher uma laranja aqui Vou mostrar uma coisa para vocês, as vezes a pessoa olha assim Ah, eu não quero essa laranja porque ela está escura Mas isso não tem nada a ver, ela fica escura porque ela não tem agrotóxico Mas é uma laranja saudável Eu vou cortar ela aqui, para vocês verem Essa laranja açúcar, ela tem um pouco mais de sementes que as outras Mas ela é bem saborosa O que o teu próprio nome chama, açúcar Olha só Olha que laranja bonita, bem amarelinha Isso é bem gostosa Eu vou experimentar essa aqui Um doce, tá? Um doce Nem toda laranja lima é tão doce como essa laranja açúcar Então se você for comprar alguma laranja para colocar no seu comar Pode comprar laranja açúcar, que você não irá se arrepender E a produção dela é boa, tá? Nós já estamos no final da safra, tá? A gente já colheu bastante Mas aqui em casa é uma das laranjas que mais a gente gosta Olha aqui, cada laranja é bonita Olha aqui essa aqui, ó E a gente vai esperar passar agora a safra Daí nós vamos fazer uma poda Vamos jogar o lava jato nela Mas é isso aí Então, se vocês gostaram Como eu falei no início do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho e curta os nossos vídeos Tá bom? Muito obrigado Vou continuar degustando aqui essas laranjas Vou colher mais algumas para fazer um suco E que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Um abraço E que Deus abençoe vocês 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 E que Deus abençoe vocês